Ser ou não ser? Eis a questão. Fala galera, tudo legal com vocês? Gerson aqui e você está no Aplicar Ciências. Muito bem-vindos. Brincadeiras à parte, na verdade o que eu tenho aqui na mão é apenas a caixa, o crânio, o corpo, as duas coisas juntas. O projeto Otto, ele começou já há alguns anos e ele trata basicamente de uma maneira de levar robótica de modo acessível para as escolas, para acesso às pessoas que queiram aprender robótica. É um projeto muito rico, hoje conta com uma comunidade bem unida e bastante colaborativa. Inclusive aqui no Brasil eu participo de alguns grupos e alguns canais. E para não me alongar muito nesse vídeo, eu vou deixar um link aqui embaixo que conta a história do Otto basicamente do início até o presente momento. A primeira coisa que vocês precisam saber é que o Otto é baseado em Arduino e linguagem Scratch de programação. Ele pode sim ser programado com código tradicional Arduino, mas ele também pode ser programado em blocos. E ele conta com vários recursos. Gente, é tanto assunto, é uma coisa que encanta tanto esse projeto, que com certeza sim, vão ter muitos outros vídeos. Inclusive dele funcionando e com exemplos de montagem, com exemplos de programação. Mas já que eu toquei no assunto, o vídeo de hoje ele vai falar a respeito das entranhas, né? As tripas e corações da alma do nosso Otto, que é o Arduino. Então eu estou trazendo aqui nesse vídeo, o primeiro vídeo sobre o Otto aqui no canal, um kit básico para a montagem eletrônica de programação do nosso Otto. O Otto ele precisa dessa eletrônica aqui para funcionar, para ligar os motores, os servos e sensores. Então vem comigo, vamos abrir essa caixa e conferir juntos quais são os materiais básicos para você montar o seu Otto. Resta me pedir nesse momento que você deixe seu like aqui nesse vídeo e se não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Isso realmente me dá motivação e apoio para que eu possa continuar trazendo esse material e conteúdo para você. Então vamos mudar de câmera aqui e ver o material básico necessário para a gente começar a brincar com o Otto. Galera, a primeira coisa que vocês precisam saber é que kits para o Otto, por enquanto, prontos, são raros de encontrar. Na maioria das vezes você vai precisar comprar os itens separadamente. Por isso que eu acho importante trazer para vocês aqui uma das ideias de onde conseguir esses kits praticamente completos para você montar o seu Otto. Trata-se, por exemplo, da loja da K-Studio, mas também tem a loja oficial, ela foi lançada há pouco tempo, a Otto Store, e eu vou deixar o link das duas lojas para vocês aqui. Claro que a Otto Store é muito mais completa, mas eu tenho que deixar essas opções até para facilitar a vida de vocês, porque são itens que muitas vezes você vai ter que importar. Só que, olhando para esse kit aqui, os itens, eu vou deixar a descrição de todas as partes também aqui na descrição do vídeo, a listagem. Você talvez tenha essas peças em casa, e tendo elas você então consegue, tendo a estrutura do Otto, fazer a sua montagem. Dando esse parênteses e novamente dizendo que a comunidade Otto é realmente maravilhosa de se trabalhar, e inclusive tem muita coisa traduzida para o português para ajudar em sala de aula, em dúvidas, já sabe, pode deixar aqui com a gente. Então bora abrir e conferir então esse material com vocês. Então galera, uma caixinha realmente muito bonitinha, é bem caprichado o kit, ele já foi pensado pela loja para ser usado com o Otto, então ele é um kit básico, o Starter. Ele vem nessa embalagem muito legal, vem com esse número. Vamos abrir aqui a caixinha e conferir os itens então. Primeira coisa, nós temos aqui um cardzinho, mostrando com instruções de montagem do Otto. Aqui tem a listagem de peças, que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, mas a gente vai olhar para algumas delas agora. A princípio parece que tem um link aqui, eu vou dar uma conferida depois, ver do que se trata, e se for alguma coisa realmente útil e importante, fica na descrição. Então o básico do básico para o nosso Otto, o Otto Starter, ele precisa de quatro motores. Esses quatro motores, servomotores, eles são então o movimento das pernas. Quando o Otto tem braços, ou quando ele é outra versão, ele com certeza vai precisar de mais motores. Mas o básico sempre são quatro, é de quatro para mais servomotores. Eu gostei desse motorzinho aqui, porque ele é personalizado, tem um acabamento bom aparentemente. Mas eu vou ter que testar eles aqui, vem com as partes necessárias. Essas partes aqui você vai aproveitar para fazer a montagem e fixação das peças. Olha, nós temos um sonar, porque o Otto tem um sensor de colisão. Alguns parafusos extras, é bem provável que são para montagem. Cabinhos jumper e também cabinho para alimentação, porque ele precisa ser colocado a bateria, o interruptor lá dentro. Eles são ideais para que evita o máximo possível de você precisar fazer soldagens. Outra coisa que é muito importante, o módulo Bluetooth. Sim, o nosso Otto é controlado por Bluetooth, inclusive tem um aplicativo. E tem também, ele tem uma chave, liga e desliga. E um buzzer, que é onde ele faz as interações, os sonzinhos para interagir com o ambiente. Totalmente programável. Com um cabinho USB para gravação. Uma chave para fazer a montagem. Eu acho bem bacana que o pessoal tenha esse cuidado nesses kits de mandar chaves. Um pack para quatro pilhas alcalinas. Pode ser recarregáveis, eu ainda vou testar. Ok, então a pergunta é que eu não sei responder para vocês agora. Mas a princípio, quatro pilhas alcalinas e existem algumas outras alternativas de fonte de alimentação para ele. Tem que ser algo relativamente pequeno, com uma boa capacidade de corrente. E essas aqui são as duas partes cruciais que é mais difícil de conseguir em qualquer lugar. Placa de expansão. Os primeiros Otto's, eles usavam um Arduino Uno, que ele é basicamente o tamanho dessa placa aqui. Só que o pessoal verificou que isso podia gerar alguns transtornos, como por exemplo, a quantidade de pinos de conexão. Então eles diminuíram o projeto, ele foi adaptado. Então o que eu tenho aqui na verdade é uma Shield Adapter para uma versão Arduino chamada Micro ou Nano ou Mini. Que é esse Arduino pequenininho aqui, eu não sei se vocês conhecem, mas quem já trabalha com Arduino já deve ter visto. Até porque ele é programado idêntico da mesma maneira que o Arduino Uno. Os cursos que vocês fizeram ou fazem aqui no canal, vocês podem usar o mesmo código lá, só tem que trocar as configurações da placa e gravar aqui que vai funcionar do mesmo jeito. Você vai gravar o código do Otto aqui, ou qualquer outro código que você quiser. Vai espetar aqui na plaquinha. E olha só que o encaixe é macio, gostei disso. Eu tive já umas placas que o encaixe era muito ruim. Vai fazer alimentação, ligar a sua placa e ligar os seus sensores, motores e tudo aqui. E isso vai dentro do Arduino, é alimentado, programado e dá autonomia para o nosso robozinho. Então galera, muito chique, muito bem embalado. Gostei realmente de fazer essa compra. Eles não estão me patrocinando, duvido que algum dia vão patrocinar o canal. Mas eu tenho que trazer isso aqui para dar para vocês as informações, porque vocês querem fazer as coisas, querem montar e precisam saber como e por onde começar. Então as próximas etapas agora vai ser montar isso aqui, jogar tudo ali para dentro, mostrar para vocês como monta. Detalhes, alguma coisa que é importante seguir para não ter problema. Ou seja, tem bastante conteúdo para a gente produzir aqui no canal. E eu sei que vocês vão estar animados para querer acompanhar mais essa série. Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo, das informações aqui trazidas. Se ficou alguma dúvida, de novo, coloca aqui nos comentários, por favor eu respondo. Ou entra em contato comigo pelos meus canais e redes sociais. Convido vocês a olharem outros vídeos aqui no canal para nos prestigiar e dar aquele suporte. E vejo vocês então no próximo vídeo. Obrigado por ficar comigo até aqui e um grande abraço pessoal.